Ao todo foram apreendidos 464 quilos de pasta base. Depois de refinada, poderia render 1.500 quilos de cocaína. A droga estava neste avião bimotor de fabricação americana. É uma enorme apreensão, é toda a capacidade útil da aeronave, o máximo que ela pode carregar era isso aí. Então o intuito dele é de ter o maior lucro possível. O avião partiu da Bolívia e entrou no país pelo Mato Grosso do Sul. Aqui foi monitorado por um avião radar da Força Aérea Brasileira. Depois por dois caças. Quando os traficantes chegaram no sudoeste de Goiás, pousaram numa fazenda onde deixaram a droga. Era noite e o avião não poderia ser abatido pelos caças. Porque não é possível calcular a trajetória de queda da aeronave. E ela pode cair numa zona habitada e provocar um dano maior. Cinco pessoas receberam uma pasta base de cocaína na fazenda do sudoeste de Goiás. Elas foram abordadas pela polícia militar e teriam reagido. Dois criminosos foram presos e três acabaram mortos no confronto com a PM. A investigação ainda vai continuar para identificar outros. Inclusive sabemos que os fornecedores, que são os reais proprietários da aeronave, estão aí atuando. Depois de deixar a droga, os dois pilotos voltaram a pousar em Rio Verde, a 200 quilômetros de Goiânia, onde acabaram presos pela polícia militar.